Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felícia Crispim, sou endocrinologista, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e hoje nós estamos aqui para apresentar o programa Sua Saúde e Você pelo canal da TVS Bem Paraíba. Hoje nós temos como convidado o mestre doutor Tiago Costa e o nosso tema de hoje será sobre saúde hormonal masculina o que você precisa saber. Então eu gostaria de apresentar o professor Tiago, ele é mestre, ele é formado pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional Paraíba. Então Tiago, boa noite, boas-vindas a você, obrigado pela nossa parceria com a TVS Bem e eu vou dar espaço para você se apresentar melhor. Olá Felícia, boa noite. Gente, eu, em nome dos urologistas aqui da Paraíba, agradeço esse espaço, o contato multidisciplinar. De antemão vou pedir desculpas, talvez minha conexão pode falhar eventualmente, porque eu estou no centro cirúrgico, tive uma urgência e, mas, vou ficar, vou ficar esse tempo aqui com vocês para a gente discutir e conversar sobre esse tema que é muito importante e que a gente encontra diariamente no consultório e com certeza vocês também. É uma honra poder participar desse espaço. Que bom. Então, quando a gente fala em saúde hormonal, Tiago, normalmente as pessoas já associam, principalmente quando a saúde hormonal masculina, a questão da testosterona, né, que é um hormônio realmente extremamente importante no sexo masculino, que é produzido a nível dos testículos, também em pequena quantidade nas adrenais e é responsável pelos caracteres sexuais. E essa testosterona está presente desde a vida intraútero, em todas as fases da nossa vida, até os últimos dias, em menor produção. Então, existem algumas alterações que a gente sabe que essa deficiência vai ser de acordo com a fase da vida que ela vai se manifestar. Então, deficiências que acontecem na primeira fase da vida, na vida intraútero, ao nascimento, são sintomas e sinais diferentes do que a gente encontra nos pacientes com uma deficiência mais tardia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as alterações urológicas encontradas ao nascimento. Então, Felícia, a testosterona, ela que realmente vai estar presente, vai caracterizar, né, o gênero masculino e realmente ela é importante desde a vida intraútero. Tanto que a deficiência dela pode levar a algumas alterações já no recém-nascido masculino, assim como o excesso também pode causar alterações em situações específicas, que a gente não vai debater aqui, que não é a intenção, né. Então, a malformação mais comum, que é a malformação relacionada ao sexo mais comum, é a criptorquidia, que, na verdade, é o testículo não descido, né. Então, é aquele menino que, ao nascimento, não é observado o testículo lá na bolsa escrotal. Essa alteração é bem mais comum em recém-nascidos prematuros, mas tem uma prevalência considerável, e é importante que os pais, na verdade, a análise do exame físico do recém-nascido obrigatoriamente tem que ser avaliada a presença do testículo na bolsa. Quando se trata de um prematuro, há uma chance aumentada, e isso, e com isso, normalmente, nos primeiros seis meses, esse testículo pode descer para a bolsa, mas é importantíssimo que seja identificado para que essa correção naqueles casos que o testículo não desceu, seja feita até os 18 meses de vida, porque isso diminui a chance de sequelas relacionadas a essa posição alterada do testículo. Tem várias situações... Pode falar, pode falar. Não, eu ia perguntar, assim, quais são as implicações dessa criptoquirdia quando não tratada, né? Do ponto de vista prático, para as pessoas entenderem. Pois é. O fato do testículo estar posicionado fora da cardada abdominal, está na bolsa escrotal, tem um motivo, que é para que ele se desenvolva, é necessário uma temperatura um pouco menor do que é a temperatura intra-abdominal. Então, quando esse testículo se posiciona, não está posicionado corretamente, então ele fica exposto a uma temperatura diferente, uma temperatura maior do que o ideal para ele, e isso aumenta a chance de neoplasia, de câncer, então aqueles pacientes de câncer testicular, então aqueles pacientes que têm o testículo criptoquídico, ou seja, o testículo fora da bolsa, e que não são corrigidos, são pacientes que são candidatos a ter um risco maior de ter um câncer nesse testículo mal posicionado. assim como ter alterações no próprio desenvolvimento do testículo. Então, no testículo lá e no nadal, principalmente se for bilateral, né? Então, no futuro, esse menino pode ter deficiência do testículo também. Isso é mais raro, porque normalmente a apresentação mais comum realmente é a apresentação unilateral, mas tem que prestar atenção principalmente nesse testículo em relação ao risco de câncer. Então, o que o pessoal tem que prestar atenção é em relação a isso. Pode falar. Então, passada essa fase de nascimento, muitas vezes essas alterações por deficiência de testosterona, elas passam um pouco desapercebidas, até porque a gente não tem, vamos dizer, ainda a visualização dos caracteres sexuais secundários. Então, na maioria das vezes, essa deficiência, ela só vai ser manifesta, às vezes, com a puberdade atrasada, né? Ou mesmo, às vezes, no consultório também, alguns pais, principalmente com o advento das crianças acima do peso, com a obesidade, a gente tem muitas dúvidas dos pais em relação à genitália masculina nas crianças com a obesidade. Você teria alguma coisa a falar sobre isso? Sim, foi esse tema muito importante. Eu acho que, diante da incidência aumentada de obesidade infantil que nós temos nos últimos anos, é uma situação comum, pais aflitos, porque chega com aquela criança, aquele pré-adolescente com a queixa de que, com o questionamento, na verdade, em relação à genitália do menino, porque às vezes compara com um coleguinha ou com um primo e acha que essa genitália está diminuída. E a orientação que a gente tem a dar, claro, a gente sabe que precisa, sim, ser avaliado, que o exame físico é importante, é uma medição que deve ser feita no consultório pelo especialista, né, para ver, para avaliar o tamanho do pênis e usar naquelas tabelas lá que nós definimos para se trata realmente de uma situação de micropênis ou não, que é uma situação bastante rara. E esse paciente obeso, na maioria das vezes, tem o que a gente chama de um pênis embutido. É aquele paciente que, devido o acúmulo de gordura nessa região do púbis, termina escondendo o pênis, mas a haste peniana é uma haste de tamanho normal. Às vezes, esse paciente tem ou a fimose ou o excesso de percurso, que também termina na flacidez, dando um aspecto para esse menino com pênis menor. Mas, quando nós fazemos a avaliação, observamos que a haste peniana está dentro do padrão considerado normal. E esse paciente é aquele paciente que vai se beneficiar com as medidas recomendadas para o controle da obesidade, com perda de peso, atividade física, que também vão favorecer que essa situação seja corrigida. Em alguns casos, a gente pode até indicar a realização da postectomia, que é a cirurgia para a correção da fimose, da retirada do excesso de percurso, porque melhora a exposição desse pênis, mas o controle do peso faz, com certeza, parte desse tratamento, desse acompanhamento. Certo. Então, vamos chegando a fases mais avançadas da vida, passada essa fase de adolescência, e vamos chegar ao que realmente, vamos dizer assim, interessa à maioria das pessoas. Então, a gente sabe que os homens, eles são um pouco mais relapsos em relação a consultas de rotina, né? Os homens não têm uma educação de fazer avaliações urológicas ou mesmo procurar o médico sem ter alguma queixa específica e, na maioria das vezes, eles passam a apenas investigar após os 45, apenas com o intuito de rastrear a câncer de próstata, né? E nesse intercurso, muitas vezes, podem surgir distúrbios de infertilidade. E quando, na maioria das vezes, o casal precisa ser investigado, a mulher fica naquela investigação constante e, às vezes, esse processo de infertilidade vem também às custas do sexo masculino. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é infertilidade masculina e como a gente fez esse diagnóstico de infertilidade. Então, Felícia, realmente, na maioria das vezes, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura que o homem termina que a mulher faz a investigação primeiro e só depois o homem vem. Então, o homem chega no consultório bem assim, ah, a minha mulher já fez a investigação e não tem nada. Então, eu tive que vir. E não é assim, porque, na verdade, o homem pode estar relacionado com a infertilidade do casal, porque a gente tem que falar com a infertilidade do casal, em até 60% das vezes. Por quê? Porque em 40% dos casos é o homem isoladamente e em 20% tem fatores masculinos e fatores femininos associados. Então, no total de 60% dos casais de férteis vai ter o fator masculino participando, de alguma maneira, para a infertilidade desse casal. Então, é importante que esse homem, a partir do momento que ele seja diagnosticado com alteração de fertilidade, esse casal, na verdade, seja diagnosticado com alteração de fertilidade, aí esse é um dado que muita gente não sabe, para a OMS, para a FIM de Estudos e a Sociedade de Urologia e Fertilidade, nós consideramos o casal com alteração de fertilidade quando ele tem um ano, pelo menos um ano sem anticoncepção, com uma média de pelo menos três relações por semana. Então, a partir do momento que o casal está dentro dessa característica, ele está recomendado fazer a avaliação tanto do fator masculino quanto do fator feminino. Não deve esperar a mulher fazer primeiro para depois o homem fazer, porque não é uma relação de uma com a outra. Então, ambos têm uma participação semelhança. Geralmente, essa investigação, assim, do ponto de vista urológico, né? Do ponto de vista urológico, como ela é feita? Além do exame físico, né? De examinar as genitálias, existe algum outro dado que ajuda? É, exato. A investigação da infertilidade? No exame físico, na consulta inicial, né? Nós já fazemos a avaliação do exame físico com a aprovação da região escrotal, justamente para identificar se esse homem, por exemplo, foi um homem que não foi diagnosticado com criptorquidia. A gente já falou aqui de criptorquidia. E, às vezes, é um homem adulto que disse, não, na minha infância, minha mãe levou e disse ou não se importou com isso. E ele tem lá apenas um testículo na bolsa. Ou, nessa avaliação, a gente vê a presença dos testículos na bolsa, o tamanho do testículo, porque, às vezes, o testículo está presente, mas é um testículo. São testículos atróficos. Atróficos são diminuídos de volume, né? Tem, né? Pois é. Às vezes, secundários, por exemplo, a trauma, alguma infecção viral na infância que terminou se manifestando no testículo, como a mais comum é a cachumba, a mais conhecida, né? Entendida é a cachumba. Acho que todo menino que tem cachumba tem aquele alerta para não descer, é justamente nesse sentido de que não ocasionar orquite, né? Que é a inflamação do testículo pelo vírus. E isso pode, sim, levar a uma atrofia testicular. Além dessa questão do testículo, da presença dos testículos, nós poupamos também os deferentes, que é o canal por onde o espermatozoide passa do testículo para se juntar ao líquido seminal, para ver se esse homem tem a presença dos deferentes. E, nesse mesmo momento, já é solicitado o exame de avaliação inicial, que é o espermograma, que é uma avaliação específica do esperma, para que a gente tenha os parâmetros e consiga ter uma análise melhor de como se encontra a fertilidade desse homem. Além das dosagens hormonais, se nós encontramos algumas alterações, algumas dessas alterações testiculares que eu falei, porque, sim, você bem sabe que essas alterações hormonais vão estar diretamente relacionadas à produção testicular do espermatozoide e consequentemente da fertilidade. E, às vezes, também passa desapercebida, né, Tiago? Pela puberdade. Às vezes, a gente está diante de um paciente com Kleinfeld, né? Uma doença genética, né? Quando o paciente, no exame físico, você já imagina o testículo endurecido, às vezes vem com a ginecomastia, às vezes nem é de grande volume. E, quando você faz essa avaliação, você consegue fechar o diagnóstico. Então, nem sempre os pacientes com doenças genéticas, eles são diagnosticados em fases iniciais da vida, né? Às vezes, só mais tardiamente. Outra coisa, assim, relevante é... Hum, pode falar. Não, sem dúvida. Eu sempre... A gente sempre alerta. Nós, da SBU, já fizemos campanha voltada para isso, para o homem fazer o autoexame masculino, é palpar o testículo. Porque, assim, muito... É impressionante, às vezes, a gente chega paciente com testículos atrópicos, bilaterais, e achava que o testículo era normal, porque eu simplesmente não tinha noção. O menino, o adolescente, não conversa com o pai ou com o adulto, que pudesse orientá-lo contra isso. Assim como também vem homens com testículos normais e palparam o epidídio, que é uma estrutura junto com o testículo, por onde o espermatozoide passa, com medo, achando que é um tumor, que é um nódulo, alguma coisa, que é uma situação que todo homem tem. Assim como a gente sempre fala, todo homem tem um testículo maior que o outro, um testículo mais baixo do que o outro, dentro da bolsa. Isso, às vezes, parece falar algo óbvio, mas muitos homens não têm essa noção em relação à importância do autoexame muscular. E, além disso, também a gente deve lembrar que a saúde hormonal não se resume apenas ao hormônio masculino. Existem outras desordens hormonais, como excesso de prolactina, ou mesmo problemas na tireoide, ou problemas hipofisários, que podem levar também a um quadro de infertilidade. Outra queixa bastante frequente, até mesmo no consultório da endocrinologia, e eu acredito que também dentro da urologia, são queixas que o paciente, às vezes, ele nem sabe diferenciar, por exemplo, o que é libido, o que é uma disfunção sexual. Você explica para a gente um pouco, para as pessoas entenderem? Verdade, Felícia. As pessoas, às vezes, se confundem. Bem comum. Então, o homem, primeiro que esse tema é tabu, e principalmente, mesmo sendo com um médico, para ele tratar desse assunto, ele não se sente à vontade. E ele não sabe o que é realmente a libido, que o que é a libido é o desejo, é relacionado ao desejo sexual, ao apetite sexual. E quanto à ereção, é o ato do entumecimento, que é a rigidez do pênis. Então, são coisas distintas, e que estão relacionadas, sim, a faturas hormonais, mas uma coisa é diferente da outra. Então, o homem pode ter esse libido e ter uma disfunção erétil, ou seja, a dificuldade de manter a rigidez peniana por uma questão, por uma alteração vascular, um pós-operatório de algum procedimento prostático. E doenças metabólicas, né? O uso de medicações também pode levar tanto à queixa de alterações de libido, como também à queixa de disfunção erétil. E os tratamentos também, eles não são a mesma coisa, né? Não é só usar hormônio que vai solucionar esse problema. Sempre tem que solucionar a causa de base. Existem também distúrbios de ejaculação, né? Que a gente pode encontrar. Você quer comentar alguns mais especificamente, que você encontra mais no consultório? É, realmente, o distúrbio da ejaculação mais comum é a ejaculação precoce, né? Que é aquela ejaculação rápida. Normalmente, está relacionado a alterações psicogênicas, como quadros de ansiedade. Também, muitos homens não... Acham que não tem tratamento, o que é para ser assim. E isso é uma questão conceitual também. Muitos homens acham que não tem, porque o que acontece? Eles conseguem ter, na primeira relação, tem uma ejaculação rápida, mas conseguem ter uma nova ereção rapidamente. E daí, essa segunda relação termina com uma ejaculação um pouco mais demorada. Então, ele acha que ele não tem ejaculação precoce por conta disso. Mas a ejaculação precoce é aquela ejaculação rápida, às vezes antes da penetração, que pode acontecer até, antes da penetração, ou que causa insatisfação da parceira. e daí termina que esse paciente pode ser classificado como ejaculação precoce e tem tratamento. Além da anejaculação, que é aquela situação que o homem tem o orgasmo, mas não ejacula, não há eliminação do esperma. Essa é uma situação que é bem comum em pacientes diabéticos de longa data. Tanto que no paciente diabético de longa data pode acontecer, e se ele tiver alteração, intenção de gravidez, de fertilidade, pode ser necessário fazer algum procedimento para a infertilização. É muito bom saber. É importante que o paciente sempre tire dúvidas, e essas dúvidas sejam consultadas diretamente com o especialista para evitar justamente esses mitos de que às vezes está tudo bem, ou então que tem muita coisa errada e que com simples conversa, com simples anamnese, o paciente consegue resolver. Então, assim, além dessas situações, a gente sabe também que existe um declínio lento dos níveis de testosterona, que começam com a idade. Esse declínio, ele não é como nas mulheres, que nas mulheres a gente tem um marco que se chama menopausa, que é um declínio que acontece súbito, ou seja, parou de ter ciclos menstruais, a produção hormonal também vai ser parada. Nos homens isso não acontece. Então, popularmente, se dizia que os homens tinham uma andropausa, que na verdade esse termo é um termo errôneo, porque apesar de ter um declínio lento, os homens podem continuar assim a produzir testosterona ao longo da vida. Então, nós vamos chamar os nossos anunciantes e vamos deixar mensagens para as pessoas solicitarem perguntas para a gente e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa condição que é a deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento masculino. A Marketing e Valor ajuda os médicos com mídias sociais, criação de conteúdo e vídeos para YouTube. Marketing é coisa séria. Marketing Médico é na Marketing e Valor. Ligue 83996840556. Então, voltando agora com vocês, né? Vamos voltar em relação ao que a gente vinha comentando sobre a deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento masculino, que é uma condição que pode estar presente ao longo da vida dos homens, mas que nem todos vão estar com essa situação. Então, vou esperar o Tiago entrar. Tiago chegou. Então, Tiago, comenta um pouco para a gente sobre a deficiência androgênica relacionada ao envelhecimento masculino. Então, como você bem explicou, Felícia, o homem tem um declínio, sim, dos níveis de testosterona, né? Porque o homem é masculino. Isso é observado principalmente a partir dos 40 anos de idade, com a incidência que vai aumentando com o passar dos anos. Mas não é uma situação que tenha um marco como nas mulheres, e por isso realmente é um termo errôneo esse termo chamado como andropausa. Normalmente, como é que a gente pensa em deficiência androgênica? Geralmente, o que é que o paciente apresenta para as pessoas entenderem exatamente o que seria? Porque não é um diagnóstico aparentemente tão simples, não é isso? Não. Eu sempre digo para os pacientes que os sintomas são subjetivos. Então, às vezes, a gente tem que saber o que está procurando, mas também não pode classificar tudo como a daem, né? Que é a sigla que a gente utiliza para essa condição. Então, aquele paciente que tem alterações sexuais, que vai ser o que? Diminuição da libido, a disfunção erétil, principalmente associado a alguns sintomas clínicos como irritabilidade, insônia, ganho de peso, são os sintomas mais comuns. e daí é que a gente vai, leva a gente a pensar nessa situação de hipogonadismo, de diminuição dos hormônios masculinos, ou a diminuição dos hormônios masculinos. Eu sempre alerto, Felícia, porque eu digo que a gente está meio que num momento de... que há uma moda, digamos assim, em relação a essa questão da testosterona. Não raro a gente chega... A gente observa pacientes que, às vezes, não têm o conhecimento e olham as fontes não adequadas. Rapazes jovens. Exato. Chegam pacientes jovens. E lembrar também assim, que não é só dosar a testosterona, que você tem uma testosterona baixa, você vai ter um diagnóstico de DAEM, né? Então, assim, o diagnóstico, dentro da endocrinologia, a gente gosta muito de usar essa expressão, que a clínica é soberana. Então, a gente não sai dosando testosterona sem ter uma suspeição clínica, porque, às vezes, você pode cair em armadilhas diagnósticas, né? A gente sabe que DAEM tem implicações, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas implicações da DAEM em relação ao não tratamento. Sim, o paciente tem perda da qualidade de vida, assim como tem alguns riscos também em relação à massa óssea, inclusive com o desenvolvimento de osteoporose, osteopenia, que é uma complicação relacionada à deficiência de testosterona, mas a gente não tem os pacientes que há indicação para fazer essa testagem, essa dosagem, né? Então, são os pacientes que apresentam sintomas. O nível laboratorial, isoladamente, não quer dizer que você tenha a síndrome em si. E o diagnóstico recomendado pela SBU, pela Sociedade Americana de Urologia e Europeia, é a associação de diagnóstico clínico laboratorial. Então, o paciente tem que ter sintomas associados a uma deficiência documentada em exame laboratorial. Então, não é da maneira que as pessoas, infelizmente, têm acessado ou têm nos procurado de fazer indiscriminadamente, porque realmente, se naqueles pacientes que têm indicação e têm o diagnóstico clínico vai trazer o benefício de controle dessas situações, assim como é recomendação de guideline, nós temos o hipogonadismo funcional, né? Que está relacionado à síndrome metabólica, à obesidade. Então, o controle dessas situações no primeiro momento, antes de pensar, antes de fazer e indicar inicialmente a reposição. Inclusive, isso é uma questão bem polêmica, né? Porque inclusive agora, na época da pandemia, as pessoas adquiriam hábitos de facilidade e muitas vezes dizem assim, não, eu não preciso ir no consultório, solicite toda a minha checagem hormonal, os meus hormônios, o meu metabolismo como um todo e depois a senhora manda a receita. Como se a anamnese, o exame físico, eles ficassem para trás, quando na realidade eles vêm em primeiro lugar. A gente tem que ter uma hipótese diagnóstica, tem que ter formulado uma hipótese para poder solicitar exames, porque a gente tem essas armadilhas. Por exemplo, como você bem falou, a questão do estilo de vida, né? Então, as pessoas sedentárias, em especial os homens, os homens são, vamos dizer assim, têm um estilo de vida um pouco pior em relação às mulheres, né? Fumam mais, bebem mais, têm mais gordura visceral, mais resistência à insulina, né? E aí, nessa situação, recai nessa condição que a gente chama do hipogonadismo funcional, onde o problema realmente seria pelo estilo de vida, a queda de testosterona e não o inverso. E que nem sempre, como você bem falou, há essa recomendação de iniciar um tratamento hormonal. Muitas vezes, com mudanças de hábitos, a gente consegue atingir esse objetivo. E também a gente sabe que na DNA também pode acontecer o oposto, né? No paciente que tem DNA não tratado, ele também, como você falou, vai ter essa piora metabólica. Então, é importante raciocinar bem quem veio primeiro para poder definir a necessidade de uma conduta e que muitas vezes não é uma conduta isolada às custas somente de hormônio. Às vezes, otimização de doenças de base, estilo de vida, correção de estilos de hábitos, né? Cessar tabagismo, diminuir o consumo de álcool, prática de atividades desportivas. Então, tudo isso é importante. Então, na necessidade da gente... Eu sempre digo... Sim, não vou lhe cortar, pode falar. Desculpa. Não, eu sempre digo para os pacientes porque realmente essa... Eu acho que vocês terminam até se deparando mais com isso do que a gente, mas a gente tem se deparado com muita frequência no consultório, que é... Os pacientes, eles já chegam pedindo a prescrição, mesmo aquele paciente que tem um sobrepeso que a gente vê que tinha essa síndrome metabólica previamente e que não quer mudar a vida e acha que é a testosterona o segredo da longevidade e que vai entregar tudo aquilo que ele leu em algum local que... Em relação à qualidade de vida sexual, à perda de peso, ao ganho de massa muscular. E a gente tem que simplesmente realmente desconstruir essa ideia no sentido de que esses pacientes eles têm que fazer uma mudança realmente começar a mudança pela... Pelo início como se diz fazendo uma dieta fazendo uma reeducação alimentar. Começado mais difícil para as pessoas que não acreditam, né? Pois é. Pois é. Para que realmente a gente possa ter resultado e ver se esse paciente realmente vai ter indicação de fazer a reposição. Tá. Então, só frisando assim, não existe essa necessidade formal de checagem hormonal de rotina, né? E essa checagem só deve ser solicitada quando tem suspeição clínica, né? E que esse tratamento nem sempre é com o uso de hormônios. Esse tratamento muitas vezes pode ser apenas com modificação de hábitos. Porque, como você sabe bem, a testosterona ela tem implicações no seu tratamento principalmente quando utilizada de forma indiscriminada. Então, quais as implicações do uso da testosterona ou as principais contraindicações, vamos dizer assim, à reposição da testosterona? Existem aquelas situações que nós chamamos de contraindicações absolutas e as contraindicações relativas, né? Um ponto que gera muita confusão e que é uma contraindicação é se aquele homem que tem a indicação de fazer tem intenção de fertilidade, tem intenção de ter filhos. Porque essa testosterona exógena na testosterona que é utilizada ela diminui fertilidade. Então, se esse homem tem indicação de gravidez, essa já é uma contraindicação para o uso dessa testosterona, dessa reposição de testosterona. Outra situação é para pacientes dentre os exames que são solicitados, o hemograma é solicitado, então aqueles pacientes que têm alteração o hematócrito que é um parâmetro falando para o corpo, você sabe, um parâmetro que a gente tem em hemograma a partir de determinado valor, ele é contraindicado porque a testosterona estimula a produção do glóbulo vermelho e se é assim, 50% está contraindicado. Para aqueles pacientes com câncer de próstata localmente avançado ou metastanálgicos, pacientes que têm alteração mamária também é uma contraindicação. Então, por isso é justamente isso que a gente estava comentando, da importância do exame físico, da estratégia bem feita para identificar o paciente que tem indicação de fazer e que pode fazer a testosterona porque realmente tem que ter atenção. A gente já viu paciente fazendo que tinha intenção de ter filho na verdade e usando testosterona tentando um tratamento de fertilidade que você fica sem entender. Usando testosterona exógena, né? Exato. É uma preocupação muito grande com os homens em especial em relação aos níveis basais de testosterona dele, né? Então, assim, explica um pouco para as pessoas sobre esses níveis que eles flutuam, né? Que não tem um parâmetro único. Então, fala um pouquinho sobre isso, Tiago. Exatamente, Felícia. A gente tem os níveis de testosterona. Primeiro que a dosagem laboratorial que nós temos ela tem um índice de falha considerável em 30%. Então, por isso que o ideal é pelo menos serem feitas duas dosagens com intervalos de tempo para que a gente tenha intervalos de dias para que a gente pelo menos 30, 60 dias. essa é a recomendação do guideline que nós seguimos para que a gente tenha esse nível basal de fato. Além disso, no dia essa testosterona também varia a testosterona mais alta pela manhã e mais baixa no período do fim da tarde para a noite. Então, o recomendado é que essa dosagem seja feita pela manhã e quando nós vamos ver as publicações nós também nos deparamos com aquele não há consenso quanto ao nível basal que deve ser utilizado como referência. Nós da SBU utilizamos como nível basal de recomendação a testosterona acima de 30%. Mas isso também não quer dizer que aquele homem que tenha necessariamente a testosterona total abaixo disso ele vai ser hipogonático sempre como você bem falou a clínica é soberana a gente tem que associar os sintomas clínicos do paciente com a dosagem laboratorial. A gente às vezes chega é muito comum no consultório o paciente que faz até por conta própria o nível de testosterona e eles que pulam o alvo para a testosterona dele. É engraçado e eu sempre digo para eles que chegam assim eu digo todos os parâmetros por exemplo a hemoglobina você tem uma faixa de intervalo também então se não tiver 16 você vai ter que fazer eritropoetina ou alguma coisa para estimular para chegar nesse nível ou tomar sangue não vai porque a testosterona é diferente então está dentro dessa cultura que nesses últimos anos foi difundida que a testosterona tem que estar sempre no nível elevado e que ela que vai te entregar a qualidade de vida que não é bem assim. Normalmente principalmente entre os homens existe uma comparação mas minha testosterona está em 300 a do meu amigo está em 600 ele está melhor do que eu então eu preciso elevar minha testosterona e assim os homens associam muito os níveis a questão da virilidade a questão do bem estar ao valor específico da testosterona e como você bem falou existe uma faixa de normalidade e que eu sempre brinco no consultório também que as pessoas atribuem o valor da testosterona a uma nota então acha que fulano tirou um 8 está melhor do que ciclano que tirou um 7 ambos estão dentro da normalidade e na verdade a gente sabe que esses ensaios são feitos com margem de valores que tanto faz estar em 300 quanto em 600 que o valor não vai importar bem então isso é um grande mito das pessoas então assim em relação a essas formulações de testosterona quando indicadas no Brasil a gente tem algumas opções disponíveis quais seriam as formas mais utilizadas quais as contraindicações se existe alguma contraindicação para uma forma ou outra meia vida fala um pouquinho para a gente então aqui autorizada nós temos as formas injetáveis principalmente e as formas tópicas realmente os pacientes cada um tem as particularidades a forma oral ela não é recomendada por conta do risco de hepatotoxicidade de agressão ao fígado então toda medicação que nós tomamos com o vioral ela passa pela metabolização hepática e a testosterona em particular tem uma hepatotoxicidade elevada então o uso da vioral ela normalmente não é recomendada e nós utilizamos principalmente as de formas injetáveis que nós temos no mercado o andecilato que é o que permite aplicações regulares a cada 8 a 12 semanas tem a vantagem de não apresentar picos de testosterona porque ela é composto apenas por um sal e temos as formas de aplicações a cada 3 semanas que tem a vantagem de ter de um custo menor mas tem a desvantagem de serem compostos por 3 sais diferentes quando a gente diz sais é que a testosterona o veículo para ela ser administrada ela é transformada num sal então essa forma que é aplicada a cada 3 semanas ela é é composta por 3 sais diferentes e esses sais eles dão picos que nós chamamos picos suprafisiológicos a gente há pouco tempo estava falando em relação aos níveis de testosterona a gente essa faixa que a Felícia falou normalmente a gente considera 300 800 300 600 e esses sais eles terminam dando picos acima desses valores e esses picos potencializam os efeitos colaterais a gente já falou eu já falei de alguns Felícia já falou de outros mas temos acne ginecomastia que é o crescimento da mama então tem vantagem de serem economicamente mais baratas elas realmente são mais baratas do que o andacilato mas tem essa desvantagem e a forma atópica que é através de gel que é aplicado em área de pele sem pelo para que seja absorvido tem a vantagem de que você consegue titular a dose que eu digo é corrigir a dose de maneira mais prática mas tem a desvantagem e homem é praticidade acho que os homens preferem não fazer a forma atópica pela aplicação diária a gente tem que alertar também a esses homens principalmente se tem crianças ou meninas em geral para logo após o contato não ter contato com essas crianças porque pode terminar a criança absorvendo a testosterona passando por um processo de virilização ou de puberdade precoce se for um menino né ou compartilhar toalhas esse tipo de coisa porque pode haver uma absorção secundária para essa pessoa nessa situação isso é uma situação bem assim pertinente certo dia eu atendi uma criança de dois anos de idade um menino que veio com um quadro de virilização e para a gente ver como a história clínica é importante então a gente vê uma criança de dois anos um menino com virilização a gente já pensa no hiperplasia adrenal congênita né e vai fosforilando e aí quando eu fui colher a história que eu reparei que foi o casal o pai e a mãe o pai do lado bem forte musculoso sabe e aí quando eu fui colhendo a história o pai fazia uso indiscriminado de testosterona né prescrito em academia testosterona tópica e a criança estava na verdade virilizada em decorrência justamente do uso do pai da testosterona em gel então o pai suspendeu o uso e a genitália da criança involuiu então isso é uma situação importante e também para a gente ver a importância de uma anamnese bem feita né e não sair fosforilando muito às vezes uma coisa que está do nosso lado e a gente não consegue perceber outra coisa é a questão também dessas formas que tem os picos né que de certa forma elas também podem aumentar e piorar a saúde cardiovascular né durante esses picos a gente tem um risco maior que é importante porque a gente vê muito pelo acesso né pelo custo pessoas quererem fazer uso indiscriminado tanto da forma em gel quanto da forma mais barata com o intuito de outros que a gente vai comentar mais na frente que seria a performance que é proibido né em relação a isso eu queria que você comentasse um pouco também que é um tema bem polêmico sobre testosterona bioidêntica se o que é que é de diferente se é mais segura é mais confiável é melhor fala um pouquinho para o pessoal desmistificar essa testosterona bioidêntica é ela isso é um questionamento comum no consultório Felice realmente você pegou bem mas a testosterona bioidêntica ela oferece os mesmos riscos relacionados a outras as outras testosteronas não quer dizer que vai dar segurança às vezes as pessoas falam ah não mas não é a mesma testosterona que a gente produz bem ela se assemelha é a que mais se assemelha mas não quer dizer que é exatamente igual e os efeitos os efeitos colaterais eles são relacionados a molécula testosterona não é um veículo então termina que que esse esse fato o fato de ser bioidêntica não vai te dar segurança em relação aos efeitos colaterais que você usa de maneira indiscriminada sem acompanhamento e que não tenha indicação então isso é um mito também que a bioidêntica vai trazer um resultado melhor ou mais seguro porque realmente não se trata desse ela não tem essa vantagem eu acho que da mesma forma que num certo momento também chegava vários pacientes perguntando se a testosterona dosagem salivar era mais precisa não sei se isso chegou para vocês mas eu não sei porque também criou-se esse esse mito e não é é um teste que na verdade ele até aproveitando né deixa ele com uma curação menor do que os que a gente utiliza com certeza tá então vamos chamar os nossos parceiros anunciantes dar um espaço para o pessoal fazer perguntas no chat e daqui a pouco a gente volta a marketing e valor ajuda os médicos com mídias sociais criação de conteúdo e vídeos para youtube marketing é coisa séria marketing médico é na marketing e valor ligue 83996840556 então espero que vocês tenham feito bastante perguntas né e em relação ainda temos dois temas que eu gostaria de abordar tô aguardando só o Tiago chegar em relação a Tiago que também é bem difundido a questão dos fitoterápicos né a gente sabe que a medicina oriental empírica né o pessoal usa muito é né extratos de maca peruana panáxia 100 tribos terrestres e eu gostaria de saber se essas prescrições elas têm alguma plausibilidade científica quer dizer se isso tem algum respaldo na literatura para o uso dessas substâncias é Felícia para falar aqui a gente tem que realmente falar de guideline né e realmente não há respaldo de guideline para o uso dessas desses fitoterápicos realmente esses que você falou são os mais comuns né o tribulus a maca peruana mas os trabalhos nós vamos ver as publicações científicas são com muitas falhas falhas metodológicas são às vezes trabalhos patrocinados e que realmente a gente não tem um respaldo para tratar o paciente com a com esses fitoterápicos daquele paciente que tem diagnóstico de daendo e com monadismo de impacto agora o que também termina que esse uso indiscriminado desses fitoterápicos é que esses trabalhos mesmo com a maior as grandes habilidades de dose não tem ou praticando ou muito baixo índice de efeitos colaterais então termina que esse uso esse uso associado às vezes o paciente é um daem mas que tem a disfunção erétil isoladamente termina utilizando o IFDS5 que é palco público da fila e termina que associa alguma dose de fitoterápia mas a gente não tem respaldo de guideline então as sociedades não recomendam o tratamento isolado do hipogonadismo da especificamente desses fitoterápicos então vamos dizer que funciona mais como como uso off-label né uso off-label e que funciona mais como efeito placebo do que na verdade que tem uma resposta né como você falou para as pessoas entenderem que esses estudos precisam ser controlados com placebo comparando essa droga para ver se vai ter uma superioridade né porque muitas vezes a resposta é mais como efeito placebo o paciente acredita naquela resposta e ele vai ter aquela resposta mas não é que aquilo ali é superior aí ele está usando uma pílula de farinha mas aí como tem essa questão como você falou então algumas vezes utilizado mas sem sem ser uma prescrição formal né vamos dizer assim não é isso e outra coisa que é um tema bem polêmico bem polêmico Tiago vamos entrar agora nas polêmicas em relação às dicotomias né a gente tem um lado as pessoas que tem um estilo de vida menos saudável que não se cuida os homens que bebem mais mas também tem aquelas pessoas que são estritamente categóricas que tem o exercício físico como uma meta de vida que fazem restrições muitas vezes alimentares desnecessárias e que aí muitas vezes esse grupo mais vamos dizer assim entre aspas extremista acaba também querendo uma melhora da performance corporal né não só homens mas mulheres também a gente tem visto isso a gente sabe sim que a composição corporal ela é importante que cada vez mais a gente valoriza né o percentual de gordura a quantidade de massa magra que aquela pessoa tem em detrimento às vezes até do próprio IMC mas a gente sabe que nem sempre essa melhora de composição corporal as custas de substâncias vamos dizer não aprovadas elas vão trazer benefícios então uma dessas substâncias é o uso do anabolizante né então as pessoas no intuito de ganharem performance a gente tem visto muito essa prática do uso do anabolizante para melhora de performance como é que a urologia vê isso? É a urologia eu acho tem uma uma postura semelhante a da endócrina no sentido de que realmente não há indicação para ganho de performance ou estético relacionado ao uso de anabolizantes na verdade a gente da urologia tem se deparado com muitos pacientes eu já vi traios americanos que tem dado mais mais robustos né de pacientes homens jovens abaixo de 40 anos que até 30% tem o histórico de uso de anabolizante em algum momento da vida então seja é um índice bem elevado podemos chamar até de uma epidemia então a gente tem realmente esse 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 deparado com muitos homens azospêmicos né que é a ausência de espermatozoide no no ejaculado como causa de infertilidade secundário secundário de anabolizante assim como outras causas disfunções sexuais como disfunção erétil relacionado a um hipogonadismo que terminou se instalando após o uso indiscriminado desses esteroides anabolizantes com fim estético ou com ganho de performance então realmente não há recomendação nenhuma por parte da urologia com o uso desses esteroides sim e lembrar também que assim esse uso ele vai trazer efeitos né e esses efeitos nem sempre são a curto prazo muitas vezes esse efeito pode ser a longo prazo e aí muitas vezes essas pessoas que querem fazer uso se beneficiar entre aspas que não vão se beneficiar desse anabolizante justificam no sentido de fulano usa há tanto tempo e não tem nada né não teve nada usou a vida toda e não teve nada mas a gente sabe que isso é uma coisa tão séria que a gente não tem efeitos a longo prazo a gente sabe que o uso do anabolizante do esteroide anabolizante além desses efeitos aí eles vão ter também impactos negativos do ponto de vista de saúde metabólica né então é importante essa questão eu tô vendo aqui uma pergunta também sobre a terapia de reposição de testosterona se ela deve ser feita com acompanhamento do endócrino ou da andrologia você quer responder Tiago sim respondo o acompanhamento deve ser feito com os dois porque a reposição da testosterona quando tem indicação que é a reposição de fato esses pacientes normalmente são pacientes acima de 40 anos então esse acompanhamento metabólico deve ser feito pelo endocrinologista e o andrologista o urologista deve estar junto no acompanhamento também porque além de ver o quadro como um todo tem que ser avaliado fazer o acompanhamento prostático também desfazendo um mito aqui né em relação ao testosterona e o desenvolvimento de câncer especificamente ao câncer de próstata nós tínhamos essa dúvida anteriormente mas nós tivemos o T-trial né que é um trial um estudo que saiu há alguns anos que indicou que realmente a testosterona não é indutor de câncer tanto que hoje nós até já passamos essa discussão e nós estamos na discussão dos pacientes com câncer de próstata que pode fazer a reposição de testosterona então mais o acompanhamento deve ser utilizado deve ser realizado porque pode na verdade não induzir o surgimento a testosterona em si como causa mas ela pode mostrar uma lesão que já estava lá numa situação indolente digamos assim ou que ainda não tinha aparecido então por isso que esse acompanhamento conjunto deve ser sempre é sempre a situação ideal e lembrar também que a própria questão dos picos da testosterona então isso pode também ter piora na saúde cardiovascular principalmente quando ela passa a doses suprafisiológicas então ao invés de trazer benefícios vai ter impactos negativos na qualidade de vida dessa pessoa e tem uma outra pergunta aqui sobre o uso da testosterona é indicado para o ganho de massa em academias muitas vezes o uso é indicado por um amigo acreditando que não gera problema quando essas pessoas notarão o problema às vezes esse problema vai vir lá 20 anos depois então assim tem que ter cuidado com esse uso porque como a gente falou a gente não tem uma data da complicação surgir às vezes vem uma atrofia testicular mais precoce uma infertilidade mas às vezes vai vir um problema cardiovascular mais na frente às vezes depois de 10 15 anos então assim é importante que não existe indicação de reposição de testosterona para quem não tem deficiência é importante frisar bem isso mesmo naquelas situações de ganho de massa muscular nós temos outras opções que a gente pode lançar a mão artefatos para o paciente ganhar massa magra sem necessariamente ter que fazer o uso do anabolizante né então assim pode falar essa pergunta interessante que esse momento da complicação é totalmente incerto no sentido que a atuação da testosterona ela é sistêmica ou seja em todo o organismo então pode ser tão precoce quanto uma calvície induzida pelo esteroide e o paciente começa a ter perda de cabelo intensa e ficar careca nos 6 meses durante o uso ou uma disfunção erétil relacionada ao uso também depois de 1 2 anos até 2 anos de uso ou como algo mais mais para frente como a miocardipatia alguma coisa do tipo relacionada ao esteroide também também acontece muito assim da pessoa usar aí a pessoa ficou bem forte e associar que aquele corpo ele está mais saudável né então assim não é porque você está mais musculoso que aquilo ali lhe trouxe benefício em todas as esferas né algumas esferas elas foram prejudicadas inclusive os próprios ligamentos a gente sabe que o uso de testosterona para esse fim ele causa muito lesão ligamentar né porque você não teve o esforço muscular então você também não teve o esforço do ligamento para aquilo ali se expressar e aí roturas ligamentares desordens ortopédicas elas são bastante comuns nesses pacientes que fazem uso inadequado inadvertido da testosterona né e assim também lembrar que às vezes as pessoas fazem uso de testosterona para melhora de libido sem ter deficiência de libido né e a gente sabe é que essa relação de melhora de libido com a testosterona ela não é linear às vezes você usou testosterona aumentou sua vontade de namorar mas aquilo ali não é só um fator isolado da testosterona às vezes a tentativa aumenta mas a eficácia nem sempre vai melhorar né porque na verdade a base não era aquela de tratamento não é isso? Exatamente diante dos mitos que existem em relação a testosterona não termina que ela é usada para N coisas inclusive essa questão que você está falando como aumento de desejo sexual como vai ser às vezes é um problema de relacionamento de fonte psiquiátrico ou de relacionamento exatamente e o paciente chega achando que é a testosterona que vai resolver e que não é não tem a fila da felicidade nem a fila da felicidade nem vai ser a testosterona que vai resolver nem da vitalidade nem da longevidade né longevidade exatamente outra pergunta assim outra pergunta que me fizeram até no Instagram e eu vou passar para você seria justamente chega um homem saudável no seu consultório por volta de 40 anos esse homem aparentemente não tem nenhuma queixa tá e ele foi para fazer uma avaliação ele já tem já tem filhos vamos dizer assim ele é uma pessoa que não tem nenhuma doença vamos dizer instalada e qual seria a abordagem da urologia do ponto de vista hormonal haveria alguma indicação formal de dosagem hormonal nesse paciente como é que fica Tiago essa pergunta me fizeram e eu repassei para você explanar aqui para a boa então falando aquilo que até a gente comentou já pincelou no começo existe sim a indicação formal das dosagens que são aqueles pacientes que são diabéticos que são obesos que tem a síndrome metabólica e a gente tem se deparado com a situação que aquele homem que em algum momento da vida utilizou o esteroide como forma de ganho de desempenho ou de massa magra então termina que esses pacientes a gente faz sim uma dosagem dosagem hormonal um perfil hormonal tirando essas situações nós não regularmente regularmente nós não solicitamos o perfil hormonal desses pacientes porque a gente sabe que os exames são complementares e os pacientes precisam ter uma clínica algum indício clínico que indique uma alteração hormonal então a não ser outra situação um ganho de peso em curto espaço de tempo ou uma perda de peso exacerbada também mas regularmente e como rotina a urologia não solicita isso não acontece não acontece não é tá então a gente está finalizando aqui a nossa conversa eu gostaria de agradecer o convite a Isben em nome da nossa diretora doutora Narriana Chaves agradecer a sua participação porque eu acho que esses encontros entre múltiplas especialidades eles são muito importantes para a gente realmente afirmar que nós independente da especialidade temos condutas vamos dizer lineares o que a endocrinologia pensa não é diferente do que a urologia pensa isso é muito importante para o público entender que não existe medicina que não seja baseada em evidência que a medicina não é baseada em protocolos nem experiência de X ou de Y então isso é uma iniciativa muito importante e eu fico muito lisonjeada de poder contribuir um pouco e gostaria que você fizesse suas considerações finais Tiago agradeço demais o espaço essa é a nossa prática clínica diária e a gente tem que ter essa conversa tem essa interface mesmo a urologia realmente a gente se posiciona não tem como fazer uma boa medicina diferente de hoje sem estar baseada em evidências sem estar conversando com as especialidades a gente está o urologia determina sendo mais comum pegar essa situação no homem mais velho mas esse paciente na maioria das vezes tem que fazer um acompanhamento conjunto com o endocrinologista não existe meu paciente ou seu paciente a gente acha que é o nosso paciente porque o paciente tem como um todo a gente tem que pensar o ser humano como um todo e essa conversa entre a gente e esses esclarecimentos para os pacientes eu acho que isso é muito importante porque hoje a gente é inundado por informações mas infelizmente as pessoas não sabem não conseguem filtrar bem essas fontes e a gente tem a esbença parabéns para abrir esse canal para que a gente tente fazer alguns esclarecimentos e orientar realmente as pessoas para que tenham o conhecimento e que saibam o que pode ser feito e o que procurar também em relação às dúvidas para que todos saiam ganhando e a gente realmente tenha pacientes bem com qualidade de vida então eu que agradeço o espaço vocês estão de parabéns obrigada e aproveitando o gancho para as pessoas que nos assistiram nos prestigiaram repassarem essas informações ou pedir para as outras demais assistirem e se inscreverem nos canais da Esben TV e no canal do Youtube da TV Esben TV e no nosso Instagram Esben TV Paraíba boa noite a todos e fiquem bem Boa noite a todos obrigado Boa noite a todos